7 de julho de 2022, estamos aqui eu, Marina, vovô e vovô, super animados, saindo para a Fátima. Olha só o que a gente fez aqui, olha, conseguimos espelhar o GPS no televisor e eu não fiz nada, eu só conectei o USB e liguei o rádio, e isso aqui apareceu, amor. 2 horas e 20 minutos, é isso aí. Rio Bondego, o que a gente tomou banho, é o que a gente tomou banho. De novo, mesmo Rio, Rio Bondego, é mole. O cone de papelão, não é um cone de verdade. Vamos para a batalha. Saindo a 2. Já dá para ver. O que é isso, é um palácio. I love batalha, está escrito ali. Henrique, o navegador, 1394, 1460. Batalha inesquecível. Ó, flor maluca. O que é isso? E aí, o que é isso? Ata, o que é isso? Amém. 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 Faz desse lugar parecer mais sagrado ali. Um detalhe. Então tava ali escrito que esse mosteiro foi dado de presente. Pra virgem. Ai eu não lembro o nome dela. Como presente por terem ganhado a batalha de Aljubarrota. Tem um cara ali no cavalo, Marina. Marina falou que eles construíram igrejas grandes porque eles eram desse tamanho ai desse cara. Ah pô, vai ficar bem né. Aí eles construíram um treco desse tamanho. Conda estável Nuno Álvares Pereira. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.